É se dentro da vossa instrução e poder se levantar com a sua caducação É seguir o nosso mestre dentro da vossa instrução E poder se levantar com a sua caducação É seguir a instrução Papai velho e mamãe, velha mamãe, velha sem brindar E papai acarinha, é seguir a instrução Papai velho e mamãe, velha mamãe, velha sem brindar E papai acarinha, sou eu, nasci em Natal Pois me deu o meu bastão Sou eu, sou eu, sou eu com a minha caducação Sou eu, nasci em Natal Pois me deu o meu bastão Sou eu, sou eu, sou eu com a minha caducação Viva os mestres desta escola Através dos nossos vindos Viva o nosso Criador E todos os seres divinos Viva os mestres desta escola Através dos nossos vindos Viva o nosso Criador E todos os seres divinos Obrigada 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 Obrigado.